O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Sua bondade e misericórdia Me seguirão todos os dias Me levará A águas tranquilas A minha alma aliviará Me faz caminhar pelas veredas da justiça Me faz caminhar pelo amor do Seu nome Mesmo que eu ande Pelas sombras da morte Ele está comigo Não temo mal algum Ele me guia E me consola Agora e para sempre Perante os inimigos meus Me preparas uma mesa Derrama sobre minha vida Um amor e a unção E para sempre E para sempre E para sempre E para sempre Com Ele habitarei E para sempre E para sempre E para sempre Com Ele habitarei Me faz caminhar Pelas veredas da justiça Me faz caminhar Pelo amor do Seu nome Mesmo que eu ande Mesmo que eu ande Pelas sombras da morte Ele está comigo Ele está comigo Não temo mal algum Ele me guia E me consola E me consola Agora e para sempre Perante os inimigos meus Me preparas uma mesa Me preparas uma mesa Derrama sobre minha vida Um amor e a unção E para sempre E para sempre E para sempre E para sempre Com Ele habitarei E para sempre 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 Só de sempre Para sempre E para sempre E para sempre E para sempre Com Ele habitarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro.